Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês o novo refil, elemento filtrante dos purificadores polar, WP1000, WP2000, pode ser WP1000A, B, C, WP2000A, B, C, isso não importa. Eles mudaram o visual do filtro, o que acompanha aqui? Acompanha uma caixinha, filtro original, acompanha um manualzinho para a instalação do filtro, só que esse manual ainda está com as imagens do refil antigo, que era aquele que estava escrito T33, agora ele não vem mais escrito T33, ele vem escrito aqui, tem a logomarca da polar e o nome do filtro, o elemento filtrante WP3000, ele vai servir normalmente no lugar do outro, o que muda? O anterior a conexão era essa, com a rosca e o engate rápido, agora eles modificaram, agora os dois lados são engate rápido, tá? Como que você vai fazer essa instalação? É muito simples, ó, aqui você vai, pressiona até o final, pronto, nessa posição aqui, ó, tá? Daí você coloca a mangueirinha de um quarto, pronto, coloquei a mangueirinha de um quarto, coloca a travinha, pronto, na outra extremidade, a mesma coisa, né? Põe a outra, né? Põe a outra, e coloca a mangueirinha, né? Sempre obedecendo esse sentido, né? Aqui é a entrada, esse aqui é o sentido da água, essa flechinha aqui, né? A qualidade é a mesma, pessoal, o que mudou foi apenas o design, né? Do filtro, né? Qualquer dúvida, estamos à disposição, né? Só nos perguntar, pode nos ligar, qualquer dúvida também, só ligar na central da Polar, tá bom? Muito obrigado e tchau!